A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Verónica Macamon, encontra-se em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, desde a madrugada da segunda-feira, com vista a reforçar a campanha de Moçambique rumo às eleições para membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Na manhã do mesmo dia, a ministra reuniu-se com os representantes permanentes da China e da Rússia e, no período da tarde, com o Reino Unido, e os três são membros permanentes do Conselho de Segurança, a par da Frença e dos EUA. Segundo a governante, os encontros foram bem-sucedidos e refletiram o trabalho realizado previamente pela preparação permanente de Moçambique nas Nações Unidas, o que poderá significar um apoio a Moçambique por parte daqueles três países. No entanto, para Verónica Macamon, até a data da eleição na Assembleia Geral da ONU, dia 9 de junho, não se pode avançar qualquer prognóstico dos resultados do escrutínio pelo que, até lá, há que intensificar a campanha e assegurar os votos necessários para ser eleito. Realça-se que é necessário um mínimo de 129 votos para ser eleito, de acordo com a Carta de Constituição das Nações Unidas, o que significa que nem o endosso já garantido pelos países da região africana é suficiente para que o nosso país ganhe as eleições. Além de Moçambique, concorrem para a vaga de membro não permanente do Conselho de Segurança da ONU, a Suíça, o Japão, o Equador e a Malta, e todos têm a particularidade de terem as respectivas candidaturas endossadas pelas suas organizações regionais, isto é, não têm concorrentes pelo que, em princípio, a Assembleia Geral da próxima semana serviria apenas para chancelar a eleição se não fosse a obrigatoriedade de mais de dois terços dos votos dos presentes na reunião e ou dos 193 países membros.